A nossa intenção é que o samba possa ser organizado, que as pessoas que fazem samba possam ser ouvidas pelos cantores, pelas gravadoras, pelos produtores de discos. Eu sou um pato e vivo samba, mora com essa macacada, compadre. Era justamente no clube do samba, ali na sede do Flamengo, onde eles iam se banhar de Brasil. A formação era uma orquestra, uma banda, comandada pelo maestro Nelcinho. Mas essa banda, vamos dizer, tinha nada menos do que a nata dos músicos. Tinha o Nelcinho, o trombone, o naipe de percussão era Luna, Eliseu e Marçal. Wilson das Neves era o baterista, Rafael Rabelo era um dos violonistas, Luizão Maia era o baixista. No sax tinha Juarez Araújo, Biju. Gente, era um negócio de maluco, de maluco, era o que havia de melhor. Mais uma mini bateria de escola de samba. Uns 30 percussonistas, pela primeira vez na história foi feito isso. A gente faria um pequeno desfile, como aliás fizemos, dali da Casa do João até o Shopping Center, que é cerca de 400 metros, se muito. E não tinha samba, então a gente iria cantar algumas marchas de carnaval e uns sambos de enredo da época. Eu estou te falando de 1980. Até que o Mauro Duarte se escondeu lá no cantinho dele, como sempre. Em cinco minutos ele aprontou o samba. Então o primeiro do samba, do clube do samba, ao invés de pelo telefone, o bloco do clube do samba chegou. Chegou, chegou, o bloco do clube do samba chegou, preste atenção. Na bateria, como vem no bambuleado, que as nossas pastoras têm nossa intenção, é mostrar todo o nosso valor no nosso bloco, não há distinção de cor. Então foi isso, o primeiro ano o samba foi feito assim. A partir do ano seguinte, foi instituída uma ala de compositores. Afinal de contas, o clube do samba tem como característica ser um bloco de artistas. E aí João Giza, Roberto Ribeiro, Martinho da Vila, Bete Carvalho, Guilherme de Brito, Mauro Duarte, Paulinho Pinheiro, Sérgio Cabral, Ataíde, Wilson Moreira, Ney Lopes, Delcio Carvalho, Dona Ivone, enfim, essa gama clara, Elisete, essa gama da nata da música brasileira, desfilava no clube do samba. João Bosco também desfilou com a gente há muito tempo. E aí as pessoas pegavam temas, geralmente, que não faltavam, né? Graças aos nossos governantes nunca faltaram bons temas para o bloco do clube do samba. E aí, a partir dessa ala foram criados todos os sambas, com exceção desse primeiro, do Mauro Duarte, ao Padeirinho da Mangueira também eram os compositores, que no terceiro ano foi um samba dele. Depois teve um samba do João e do Paulinho Pinheiro, que era uma homenagem ao doutor Sobral Pinto, que até o João registrou em disco. Não vou te dizer aqui, naturalmente, organizadamente, mas foi a falta de feijão, o confisco dos bois, as diretas, o mandato de cinco anos do Sarney. E aí, para de roubar, que dá, para de roubar, que dá. Para de roubar, que dá, para de roubar, que dá, para de roubar. Eu me lembro, tem até uma história que é essa aí, é inédita. Foi feito, foi criado um samba, na verdade, um enredo, das peripécias de Nini aos brilhantes de Ibrahim. Porque a gente também sempre louvou as grandes figuras da República, né? E aí, por conta dos acontecimentos do caso do então general Nilton Cruz, o todo poderoso general Nilton Cruz, com o caso do Alexandre von Baumgartner, e aproveitando também o hoje já, novamente, né, deputado federal Ibrahim Abiak, Então, começou, aí começou até a ser feito samba. Ai, Nini, por onde anda a traineira Mirimi? Ai, Abi, carregar pedra desse jeito eu nunca vi. Mas aí, logo depois, eu mesmo dei uma entrevista para um jornal, o João ficou preocupado, não pela segurança dele, mas sim pela segurança dos desfilantes, e aí abortou a possibilidade desse enredo, por conta da gente ainda estar na ditadura, né, sob a ditadura militar, então isso poderia, de alguma forma, prejudicar os desfilantes, aí foi abortado esse enredo. Bom, essa foto aqui é no restaurante Paisano, que é um restaurante que tem lá na, tinha, na Cinelândia, e que acabava, o desfile do Clube do Samba começava na Candelária, pouquinho, pouquinho depois, íamos até a Cinelândia. E depois dispersava o bloco, a concentração toda era no Paisano, que depois de três anos, fechava o bar aos sábados e terça de carnaval, por conta, não da invasão do Clube do Samba, mas o cara não tinha uma estrutura de garçom suficiente, então muita gente saía sem pagar. Então, para também não ficar pecha em cima da gente de caloteiro, foi até melhor o cara ter fechado. E aí você vê, ó, Zizinho, João, Roberto Ribeiro, Liette de Souza, Davi Moura, isso é lá no Paisano. Ah, o Zizinho está de costas. Zizinho está de costas, mas aqui tu já consegue ver o Zizinho de perfil aqui, conversando com o João e o nosso querido e saudoso Roberto Ribeiro também. E o Zizinho gostava tanto do João, tanto do João, que ele deu a faixa de tricampeão do Flamengo, lá de, sei lá, 40 e pouco, para o João, cara. Está com o Diogo e com a Ângela agora, né? Ele era um cara que gostava muito, saía muito. Ele, o Ademir, queixada, enfim, uns craques da década de 50, de 60, de 70, ainda saem conosco. De 80 também, no caso é o Júnior, que é o mais novo. Alci Portela também saiu muito com a gente, meio campo do Vasco. Enfim, o Clube do Samba conseguia unir essas duas grandes paixões brasileiras, que são o Samba. E esse ano, o centenário do Cartola, que não só o Clube do Samba, mas vários blocos na cidade. Tem escola de samba de grupo, segundo grupo, terceiro grupo, escola de samba de outros estados, homenageando o Cartola. Então a gente não podia deixar de fazer essa homenagem a esse grande baluarte da música brasileira, né? Não só do Samba. E que fazia parte também do nosso desfile através da Zica. A Zica desfilava com a gente no bloco do Clube do Samba, uma mocinha que era a porta-bandeira da Mangueira, também foi nossa porta-bandeira no bloco. Pra tudo que for, só eu entendo, Samba. Olha o velho chegando aí. Olha o velho chegou. O velho chegou. Boa pra caralho. O velho chegou pra colocar virgo. Aqui pra vocês, meus caras. Vamos levantar, né, minha gente? Com todo o apelido de... Com todo o apelido de Samba. Com todo o apelido. Aonde é que é que é o meu apelido? Ponto e viva. Autonomia pra viver. Com autonomia de final. Com autonomia de final. Vem cá, seu velho. Com autonomia de final. Ele vem de Deus. Essa vírgula já virou reticência. A experiência... A vida inteira fazendo meu samba e mangueira Sou rosa, moinho, sou flor Eu sou madeira do nó da oliveira Em mangueira, não jogo fuleira Na deda, abadida, adivina de amor Não é pra 100 anos de cartola, é isso? Só 100 anos Então termina aqui essa aqui com cartola 100 anos já Que é a frase que ficou faltando pra finalizar Pode ser bem, Zé O que que você botou? Cláudia também, cara Uma alvorada primorosa Matizada de velho de rosa Essa alvorada primorosa Matizada Matizada Dessa maneira eu vivo minha vida inteira Fazendo meu samba e mangueira Sozinho da cachaça Calor Essa alvorada primorosa Que entra no jewelry rosa Quero ser isso? Vamos lá Aí eu peço no carnaval Peter Pan Depois nós vamos fazer o samba tudo logo, tá? E essa alvorada brilhosa, que tá brilhosa, o nosso carnaval. Só você! Dessa maneira, vivi minha vida inteira, fazendo meu samba e mangueira, salsica, cachaça e xangô. Eu sou a bandeira do Norte Oliveira, banqueira, tomar com bobeira, um abraço de João Moqueira. Ao sambista sim, aos bigões, nada.